Bem, por aqui vamos seguindo então a nossa gameplay, né? Dizem por tudo, né? O regulador Citra de Nintendo 3DS, né? Mas vamos ver em que posição a gente chegou agora Vamos continuar aqui E aí agora a gente vai seguir aí, né? Com a cutscene, que é a de entrada Ó, o cara tá bom, tá bem de mira, hein? Eu tenho melhorado muito, Mitsui Podemos marchar no dia? Um momento, fio Perdeu o Salamone das montanhas Não se arriesgarão a levar helicópteros sobre a Cota de Nieves É? Mira que não aguento Já está bem Vou terminar com isto Tinta vez por todas Vamos seguir com esse cara no nosso encalço aí, né? Esse desafiante aí E agora nós vamos começar a correr sobre a... Não, não, não Sobre a Neg Exatamente Episódio 11 DRIGON'S NOVA Ele vindo sobre a neve Vamos lá então O jogo até me surpreendeu bastante porque Ele tem uma história, um enredo que conecta a gente com o jogo que acaba sendo interessante Ele te prende E aí permite que tu acompanhe a história, né? Vamos ver que tá longe, vamos ver que tá longe Não podemos perder a passada dele aqui É, pra gente ter batido ali, mas não, né? A máquina nunca perde Música 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 O que é isso? Ah, fora de outras, perdi Estou com duas vidas só, não posso estar expondo bala aqui Não acredito Mais uma fora de alcance Ah, na última vida eu consegui É, foi meio suado aí, mas deu pra chegar lá Mais uma pontuação aqui Ó, desbloqueamos um carro Vamos continuar então Olha, no final, esses dois vão acabar morrendo, né? Estão pegando demais Aqui eu tenho que usar aqui Ah, não deu, ó, viu? Tem que fazer de novo É que tem que usar o pelizinho ali do... Vamos mais uma vez Mais uma vez Que coisa, gente Aí, consegui Faltando... Tres segundos Arma de... Ele ficou triste, acho que ele se lembrou Pode ser mais rápido Vamos perder a classificação para a fase tempers Se não acelerar Por supuesto, senhora Não se preocupe por la ventisca Esse jogo, na verdade, não foi um porte, né? Do Nintendo Wii, né? Foi o 3DS, né? Mas acabou ficando legal no 3DS também Claro que o 3DS, claro que a resolução pode ir Acho que o acabamento, talvez, do i seja um pouco melhor, né? Mas o 3DS ficou bacana Baixa visibilidade Ah, aqui vai ser complicado Ah, aqui vai ser complicado O atrapalho é que realmente dá a sensação de neve mesmo atrapalhando Ah, e não pode cair ali embaixo Mas o mote acerta Ah, eu vou lá Ah, eu vou lá Ah, essa ali tem que cuidar É mal, mal tem que tocar, né? Eu fui muito, muito afoito Ainda bem que a mulher ali é a rainha dos carros Ela consegue o carro Foi pra comprar um pacote de bala, né? De montão Eu tenho que cuidar Eles batem nesses carros Esses carrião Essas coisas A gente perde tempo, né? Aí, mais uma Conseguimos Aqui eu vou ter que dar uma pausada, talvez Porque vai, no final, que vai ser complicado Aqui o negócio da neve Eu acho que é nesse caso mesmo É aqui mesmo É aqui o negócio Ó, o carro tá todo exonado Olha a cinemática Agora é legal que o 3S Apesar do durato meio quadradão, né? É, certo Temos aí o 37º Vamos lá então Mais uma cutscene aí Ah, aqui tem que mexer, ó Ah, aqui tem que mexer com o telefone Aí, consegui Ali tem que mexer com o telefone mesmo Legal o esforço que eles fizeram, né? Para o telefone poder usar o giroscópio Para interpretar ali a A telinha debaixo do 3DS, né? O pad, né? Onde tem que mexer com o telefone? Ela já trocou de carro Já trocaram de carro de novo É, são competidores, né? Não sei que mais que ela faz Sei que ela consegue trocar de carro toda hora Vamos lá então Eu vou fazer um teste aqui rapidão Não, eu vou manter Esse vídeo eu vou manter na resolução 3 Mas o próximo eu vou tentar jogar na 4, tá vendo? Ah, aqui ele sarandei, ó Tem que dar um pizinho de mito aqui Para não poder estar tudo guardado Ah, aqui ele vai entrar O que é um pizinho de com o telefone E aí A CIDADE NO BRASIL Marco Trayne Novos desafios estão aparecendo Acabou o NIC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AÍ, BOA AÍ Conseguimos mais um objetivo alcançado E por hoje Era isso aí Agradecer a quem assistiu o vídeo até aí Seguir acompanhando O jogo é bom, é legal O jogo é legal Não tava levando muita fé no jogo Mas o jogo é bacana Porque ele quem mais tarde te prende E ele vai indo por atos Até tu poder completar todo o quadro Toda a história Que acaba sendo interessante Bem legal o jogo mesmo Agradeço por tudo Se inscrevam no canal Dê o like Nos ajuda e fortalece O canal que tá começando É um canal pequeno ainda Então a gente conta aí Com a contribuição Com todos Pra fortalecer aí Principalmente dando like Então a gente Realmente agradece Mas seremos feriado pra todos Mas seremos fim de semana Conhece bem E aproveite Um grande abraço Tchau, tchau